Eu quero dizer pra vocês mais do que isso. Não, só uma coisa, o golpe tem dois turnos. Tem o segundo turno do golpe, caramba. A gente vai abrir mão do segundo turno? Desculpa, é só porque a gente não percebeu. Até o Aécio... Eu sou acostumado a falar assim. Tá bom, desculpa. Ah, Paulo, pelo amor de Deus. Pra mim é um prazer a tentar me interromper. Veja bem. É que é o segundo turno, gente. Tem o segundo turno. Se vocês me perguntassem isso há dez dias atrás, talvez a minha opinião não fosse a que eu tenho hoje. Eu acho que eles perderam e talvez não tivessem condições políticas se a gente pudesse imaginar que eles teriam de fazer um governo diferente do que eles estão fazendo. Imagina se o Temer assume, coloca lá um grupo de ministeriáveis, pessoas respeitadas da sociedade, respeitando a questão de gênero, honesta, colocava um parlamentar respeitado, de líder do governo, mediavam. Nós estaríamos hoje numa situação extremamente difícil. Não tivessem feito essa bobagem da cultura, tivessem dado uma mediada. Agora, é possível que isso que nós estamos assistindo não tenha sido uma opção, mas sim uma decorrência da articulação política que viabilizou o golpe. Talvez o Temer não quisesse o André Moura de líder do governo. Mas o André Moura é o Cunha. O André Moura é a forma do Cunha dizer para a Câmara eu estou no comando. O André Moura é a necessidade do Cunha mostrar que está vivo. E mais do que isso, mostrar para a sociedade, para o mundo político, que o Temer depende dele. Por que? Qual é a razão do Temer colocar o pior deputado da Câmara, só concorre com ele o Eduardo Cunha, de líder do governo? Por que o Temer colocaria o advogado do Cunha na SAGE, que é o órgão por onde passam todas as nomeações do governo? Por que razão? Se não, de dizer, nenhuma nomeação nesse governo passa sem que o Cunha dê o aval. Exatamente. Então o cara botou o advogado do Cunha na SAGE. Por que ele botou o cara do Cunha agora na frente da EBC? Para mostrar o seguinte, e todo mundo sabe que eles poderiam ter convidado, jornalistas respeitados, talvez muitos não aceitassem, mas botaram o cara que todo mundo sabe que é, uma figura, digamos assim, do baixo clero, do baixíssimo clero do jornalismo brasileiro. Então eu entendo que o governo tem tomado tantas atitudes que são decorrência desse bloco político que viabilizou o golpe, que isso nos dá condição de reação. Porque são muitas frentes ao mesmo tempo. Então qual é o desafio que eu acho que nós temos pela frente nesse próximo período? Em primeiro lugar, nós temos que ter a capacidade de fazer com que esse grande número de movimentos e articulações que estão existindo hoje pelo Brasil encontrem pontos de contato. Convergências. Eu estive em Porto Alegre ontem, pessoal, visitando as escolas. Olha, Rio Grande do Sul é um estado difícil. Nós estamos com 150 escolas estaduais ocupadas no Rio Grande do Sul. 150, 73 em Porto Alegre. Fizemos um ato quinta-feira à noite em Porto Alegre. Tinha milhares de pessoas. Então você pega lá, tem na cultura, tem o pessoal do SUS mobilizado, tem o pessoal do desenvolvimento agrário, temos, a cada medida do governo, eles conseguem. Agora precisamos achar um ponto, uma centelha, como diriam os velhos comunistas. E eu sei qual é que vai ser essa centelha aí. Vou dizer para vocês. Vai ser a absolução do Cunha. Eles vão absolver o Cunha. E nós temos que estar preparados para que no momento que eles absolverem o Cunha, nós temos que fazer um levante no Brasil. Porque vai ser um tapa na cara, inclusive, de boa parte dessa sociedade, vamos chamar assim, inconsequente, que saiu para a rua achando que iam tirar de uma para as coisas melhorarem. Que estão perplexos. Olharam aquela sessão de terror no dia 17 de abril, se apavoraram quando viram que era o Congresso brasileiro nos últimos anos. Eliseu Padilha, está lá. Gedel Vera Lima, está lá. Romero Juca, está lá. Moreira Franco, está lá. Sarney Filho, está lá. Porra, mas não escapou ninguém. Mendoza Filho, está lá. Serra, está lá. Então, Ministro da Justiça, o cara traz o cara lá na linha dura de São Paulo. Então, você olha o Ministério, não escapa ninguém. Blairo Maggi. Blairo Maggi. O cara mais conhecido por linha dura no Brasil, mal, é o de São Paulo, vai lá e busca. O cara reconhecido no mundo inteiro como o maior devastador da Amazônia, não sei o que lá, é o Blairo Maggi, vai lá e busca. Mas os caras escolheram. Mas não é isso aí. É que a lógica da política que eles representam não dava outro caminho. E, para mim, a prova mais cabal disso é o André Moura. O André Moura é um bandido. O André Moura é um bandido. O André Moura é um bandido. O André Moura, Obrigado.